Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa que encontrará nas escrituras. Ela nos lembra que tudo na vida tem o seu tempo determinado por Deus. O livro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 e 8 nos oferece uma perspectiva profunda sobre o plano de Deus para este tempo. A leitura no versículo chave. Por favor, abra sua Bíblia no Eclesiastes 3, 1 e 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo nasce, o tempo morre, o tempo planta, o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de matar, o tempo de curar, o tempo de derrubar, o tempo de construir, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de plantear, o tempo de dançar, o tempo de espalhar as pedras, o tempo de ajuntá-la, o tempo de abraçar, o tempo de se conter, o tempo de procurar, o tempo de desistir, o tempo de guardar, o tempo de jogar fora, o tempo de rasgar o tempo de costurar o tempo de calar o tempo de rasgar, de costurar o tempo de calar o tempo de falar, o tempo de amar o tempo de odiar o tempo do lado de lutar o tempo de viver em paz o tempo de Deus é perfeito e Deus é o Senhor de tudo Ele conhece o momento certo para todas as coisas às vezes desejamos as coisas aconteçam imediato, mas Deus tem uma cronologia divina a aparência e a confiência em Deus são necessárias porquanto esperamos que o seu plano se cumpra a sabedoria de certo tempo de Deus, nem sempre aprendemos a crescer espiritualmente quando confiamos que Deus sabe que é o melhor para nós aceitamos o tempo de Deus nos ajudar a viver em paz certamente mesmo que em meio às incertezas da vida devemos buscar a orientação de Deus a sua vontade em nossas vidas não devemos nos apressar nas decisões mas esperar pacientemente no Senhor a oração busca constantemente a presença de Deus e nos ajuda queridos irmãos lembre-se que tudo tem no tempo de Deus nos momentos que esperamos em certeza cumprir no plano perfeito de Deus para nossas vidas esse versículo nos lembra que Ele é soberano sobre todo o tempo a sua sabedoria é insondável viver de acordo com o tempo de Deus nos traz paz amém lembre-se que tudo vai mudar na sua vida mais no tempo de Deus se inscreva no canal ative o sininho e as notificações amém esse é o projeto de Deus ative o sininho amém amém